Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um dos unboxings mais aguardados desse canal. Eu tô falando das cenas de Senhor dos Anéis, o bundle, a caixinha que a Wizards of the Coast tá lançando agora no final de ano. Foi lançada agora no começo de novembro, a Epic Game, parceiraça aqui do canal, me mandou as quatro caixas. E eu vou fazer um vídeo de cada uma delas abrindo, fazendo review, mostrando pra vocês o que vem dentro. Eu tô muito feliz com isso, queria agradecer demais a Epic por mais uma parceria entre tantas outras, ao longo desse mais de um ano que a gente tá junto, disponibilizando esses produtos pra eu trazer pra vocês. Unboxing é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que tem toda a emoção de abrir um produto, tem a questão do review, de falar pra vocês o que eu penso, né? Se vale a pena ou não, né? E nesse aqui não vai ser diferente. Então, se não fosse a Epic, né? Graças a Epic eu tô podendo produzir esses tipos de conteúdo e trazer esse tipo de conteúdo no meu canal é um grande prazer e um grande privilégio pra mim. Espero que vocês curtam também e aí, obviamente, né? Se curtirem esse tipo de conteúdo pra poder ver mais, pra poder, né? Me ajudar a alcançar mais pessoas também. Não esqueçam de deixar aquele likezinho aí, é muito importante, tá? E pra lembrar vocês também, qualquer material desses que vocês veem nos meus unboxings, né? Aqui no canal tem lá no site da Epic, epicgame.com.br. O link tá aí na descrição, tá? E se vocês quiserem comprar cartas avulsas de Magic com desconto, é só vocês usarem o cupom PLANINALTA. Vocês ganham 5% de desconto na compra de cards avulsos de Magic The Gathering, tanto na Epic Game quanto na Epic Game Santos. Os links estão tudo aí na descrição, beleza? Então vamos lá começar agora abrindo aqui esse produto, Universes Beyond. Vem seis cartas que formam uma cena. Essa cena que tá aqui na capa, tá? Vem um card de seis art cards também, né? E três booster sets. E aqui a gente consegue combinar eles pra transformar num painel. Esse aqui é o Aragorn at Helm's Deep, tá? Tem aqui no canto, ó, esse detalhezinho aqui, ó, cara. A box, ela é foil, né? Ela brilha a box. Então, olha esse detalhe bacaníssimo. Não é um produto que vai ter muita coisa dentro, mas é um produto que ele vem muito bem apresentado, né? Pela Wizards. A Wizards que cada vez mais tá, acho que, barateando aí os custos dela nos produtos, transformando os produtos numa qualidade cada vez pior e cobrando cada vez mais caro, né? Pra gente. Nesse caso aqui, eu acho que ela teve um cuidado muito especial, principalmente sendo uma propriedade intelectual tão importante no mundo nerd, né? No mundo geek. Então, eu acho que eles tiveram um cuidado bem especial. E aqui são as cartas, tá vendo? Formando ali o panorama e mais três sete boosters. Será que a gente dá uma sorte de abrir coisas boas nesse sete booster? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, o lacrezinho também brilhando, né? Vamos abrir esse lacrezinho. Quero danificar o mínimo possível essa box, né? Porque, cara, eu sou apaixonado por Sion dos Anéis. Já falei isso em outros conteúdos aqui. Se esse é o primeiro conteúdo que vocês estão assistindo aqui no canal de Sion dos Anéis, né? De Magic the Gathering com Sion dos Anéis, saibam que tem muitos outros aqui. Então, vocês podem ver muitos unboxings, muitas análises de produtos aqui. Esse aqui é apenas mais um dentre tantos, tá? Então, vou tirar a caixa aqui. A caixa é grande, então vou deixar ela aqui no cantinho. Aqui a gente vê, ó, esse produto de papelão que vem. A arte, essa daqui, no caso, não brilha, tá? É uma arte normal. Mas é bem legal, né? Que é o Aragorn ali na escada, né? Do abismo de Elm, quando eles lutam contra os orcs e os Uruk-Raiz de Saruman. Então, ele tá ali com a Galandrin, eu acho. Já é a espada... Não, eu acho que ainda não é a espada reforjada, né? Não é a Anduril. Meu Deus, agora eu confundi todos os nomes. Mas, enfim, acredito que não seja ainda a espada reforjada, né? De Isildur, porque ele ganha essas espadas que antes de ir pra batalha final, nos campos de Pelennor. Eu acredito. Mas eu acho que tem a arte da espada aqui. Se eu não me engano, eu acho que essa aqui é a espada de equipamento. Então, eu vou tirar essa dúvida já já. E aqui, ó, a gente consegue, ó, tá vendo? Ele é um... meio que um... Tem uma base aqui. A gente pode abrir ele e deixar... Vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos como é que fica aqui, tá vendo? Fica em pézinho. Então, ele consegue botar os cardzinhos aqui. E aí, aqui nós temos a outra parte papelão. The Lord of the Rings Middle Earth. Isso aqui são duas partes descartáveis, tá? Que é a arte do Jason Rainville, né? Do Aragorn. E aqui, aonde eu acredito eu, que venham os... Então, o negócio aqui provavelmente é pra puxar, né? Aí, pronto. Destaquei. E aí, aqui vem a parte da caixinha. Onde nós temos os boosters e as cartas de cena, né? Então, ó, vamos abrir aqui. Vem aqui, ó, os três boosters e as cartas de cena. Vamos ver se nós temos sorte, né? Será que a gente abre o Um Anel ou aqueles Orcs, né? Que estão caríssimos por conta do... Do... Do Modern. Aqui é o primeiro pacotinho. Se eu não me engano, acho que são só os cards de arte, né? Então, aqui, ó. Lord of the Rings Tales of Middle Earth Art Series. 6 de 24. 5 de 24. 4 de 24. 2 de 24. E 1 de 24. Esses são todos obras, né? Todas eles do Jason Ravel. Até porque, né? Como é uma arte de cena, foi o Jason Ravel que ilustrou tudo. Então, a gente poderia aqui, ó, já mostrar pra vocês aqui, ó. O... Calma. Calma lá. Vamos lá. Será que... Como que será que isso funciona? Como que isso vai funcionar? Eu não sei. Beleza. Vamos lá. Esse é o primeiro que eu tô abrindo, então. Eu acho que é só um pequeno detalhezinho mesmo. É isso mesmo, ó. Só um pequeno detalhezinho ali, ó. Ó. Beleza, Thiago. Tô completamente perdido. Esse é qual? Esse é o 1 de 24. Então, do lado tem o 2 de 24. Cadê o 2 de 24? Aqui. 2 de 24, querido. Aragorn. Tem que fazer um... É, tem que dar uma leve destacada primeiro, né? Pronto. Mas eu acho que é isso. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver aí. Aí, aqui, ó. Dá uma leve destacada no terceiro. Cadê? 3 de 24. Tô me sentindo um... Uma criança montando o seu primeiro quebra-cabeça. Tá vendo? É isso, mais ou menos, que fica aqui, ó. Ó. Que beleza. Que beleza. E aí, tem o 4, 5 e 6. Vamos lá. Aqui tem o Gimli, né? Gimli. Batendo ali em alguns Orcs. Vou botar aqui embaixo. Eu já... Eu dei uma leve já... Zoada... No negocinho, né? Não é fácil, não. Ó. Vou falar pra vocês que... Não é fácil botar isso aqui, não. Talvez eu... Assim, talvez eu tenha um pouquinho de mais facilidade nos outros, conforme eu vá abrindo os outros, né? E aí tem um pouquinho mais de facilidade. Mas, honestamente, esse primeiro aqui eu tô tendo muita dificuldade pra abrir e colocar. Por ser um negócio meio que de papelão, assim... Eu imaginava que isso seria uma coisa um pouquinho mais fácil, né? Enfim. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, fechado. Ó. Que beleza. Pronto. Em tese, seria pra ficar assim, né? É óbvio que fica... Fica um pouco feio isso aqui, né? Ele meio que... Né? Ah lá. Pronto. Tá ali a arte. Aqui a arte completa. Normal. Bonitona, grandona. E aqui a arte dos cartões presos, né? Então, tá aqui. Bonito. Deixa aqui no canto. Só que ele fica bem... Ele fica bem em pé. Então, tipo... É bom pra quem tá vendo, mas pra vocês aí olharem como que fica... Mas, finalmente, fica um pouquinho ruim. Mas eu vou deixar ele aqui no cantinho. E aqui as tão queridas cartas. Vou dar o meu panorama pra vocês, tá? Tiago, vale a pena comprar esse produto do ponto de vista de quem quer as cartas? Olha, eu acho que vai depender do preço dessas cartas. Eu acredito que... Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não sei quanto... Eu não sei quanto tá... Eu não sei quanto tá o preço dessas cartas individualmente. No caso, essas daqui de Seus Anéis. Eu acredito que algumas delas você consegue da coleção normal. Outras são exclusivas desse produto. As exclusivas desse produto provavelmente vão ficar mais caras. Algumas delas são muito boas. Então, são muito boas no Commander. Então, vão ficar muito mais caras. Se um dia essas cartas vierem a ser boas no Legacy, que é um formato antigo, que as cartas são muito caras e é um formato competitivo, é possível que essas cartas explodam de preço. Então, a minha opinião é... Se você quer pegar só algumas e não quer pegar muitas, cara, corre logo pra comprar essas cartas individualmente. Dá uma olhada. Dá uma olhada lá no site da Epic e tal. Não sei se outros jogadores vão querer passar. Acho difícil alguém comprar um produto desse pra poder passar. Não sei se vai querer passar muito mais caro, entendeu? Agora, se você quer muitas dessas cartas, eu acho que vale mais a pena você tentar, às vezes, parcelar esse produto. Juntar um pouquinho mais dinheiro e comprar logo tudo junto, fechado. Mesmo que você vá usar só algumas e outras não. Porque eu acho que você vai acabar economizando mais, tá? Essa é a minha opinião. Como eu falei, essa aqui é a Andúrio, né? Narsil Reforged. Ela é uma carta que tem no Senhor dos Anéis, se não me engano. Custa dois equipamentos. A escender. Se você controlar dez ou mais... Ah, não. Acho que não tem, não. Viajei. Acho que eu viajei. Não tem essa carta do Senhor dos Anéis. Dez ou mais permanente, se você ganha a benção da cidade. Toda vez que a criatura equipada ataca, você coloca o marcador mais ou mais um em cada criatura que você controla. Se você tiver a benção da cidade, você coloca dois marcadores. Muito forte essa carta, tá? Muito forte. Agora, vocês que manjam mais da história do Senhor dos Anéis. Eu tô doido ou o Aragorn recebeu a Andúrio só depois da Batalha de Elmi? A não ser que... É, eu posso estar confund... Quer dizer, eu posso estar confundido, não. Eu posso estar com a memória do filme, tá? No filme, alguns acontecimentos são diferentes dos livros, né? Obviamente, é uma adaptação. Então, talvez eu esteja aí meio perdido por conta dos filmes, tá? Então, se você leu os livros aí e tem uma memória fresca, deixa nos comentários aí, tá? Aí nós vamos ter o Aragorn, custo 4, 4, 4. Criaturas atacantes que você controla tem iniciativa e renomado 1. Quando a criatura com renomado 1 causa dano de combate a um jogador, se ela não tiver renomada, bota o marcador mais ou mais um e ela vira renomada. Eu não gosto muito dessa habilidade, acho que é uma habilidade bem ruim do médico, assim, bem ruim mesmo. Toda vez que uma criatura renomada que você controla causa dano de combate ao jogador, dobra o número de marcadores. Aí, aí, né? Aí ele dá um up aí nessa... Nesse... Nessa mecânica. E é um humano aí, vermelho, verde e branco. Então, se você quiser, de repente, montar um deck temático, né? Seus Anéis, deck temático com humanos, é uma boa carta. É um bom comandante, eu acho. Tá aqui, botar junto aqui. Depois nós temos os reflexos rápidos, né? De Légolas. É uma instantânea, bem bonita a carta. Ela tem split second, ou seja, enquanto ela estiver na pilha, nenhum jogador pode ativar a habilidade nem jogar nenhuma mágica. Então, você joga ela, ela tem que responder. Não pode ser anulada, nem nada disso. Você desvira a criatura-alvo, aí até o final do turno ela ganha proteção, né? Alcance. E toda vez que essa criatura se torna virada, ela causa dano igual o seu poder até uma criatura-alvo. Muito bom também, né? Ainda mais que dá proteção, né? E tem split second, cara. Bem, bem legal. Aí nós vamos ter aqui o Gingles Reckless Might. Custo 4, as criaturas que você controla tem ímpeto. Muito bom. E tem formidável. Toda vez que você ataca, se você estiver atacando com um total de poder 8 ou mais. A criatura-alvo que você controla luta contra uma criatura-alvo que você não controla. Never did I see an axe so wielded. Aragorn. Muito bom, né? Cara, olha, acho que pra quem gosta dos seus anéis, cara, essas cenas aqui... Esses cards são um prato cheio, assim, pra ser muito sincero. Isengard Unleashed, feitiço, né? Custo 5, 3 vermelhas. O dano não pode ser previsto nesse turno. Se uma fonte que você controla fosse causar dano a um oponente, uma permanente que o que a gente controla, ela causa o triplo, tá? E tem flashback por 7. Muito forte, é o que eu falei, cara. As cartas desses bundles, elas jogam muito bem em vários commanders. E tem alguns commanders de danos aqui. De dano, né, vermelho, vermelho-azul, vermelho ou qualquer outra coisa que se beneficiam bastante dessa cartinha aqui. E por último, mas não menos importante, o Rohirang Chargers. Custo 4, 4, 4. Você pode exaurir quando ele ataca, beleza? E aí toda vez que você exaure uma criatura, você revela cartas do topo do seu grimório até revelar um equipamento. Coloca no campo de batalha anexado aquela criatura. E aí você coloca o resto no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Na verdade, numa ordem aleatória. Cara, isso é bom também. Tem um tempo que eu tô procurando, gente, conseguir montar um deck de equipamentos bom, tá? Tem bastante tempo que eu tô procurando montar um deck de equipamentos bom. E eu não consigo muito montar, não. Essa carta me dá um ânimo de querer montar novamente. De querer voltar a tentar montar um deck desse, entendeu? Então tá aí. Cara, agora o que eu tenho pra falar. Elas acabaram de sair do pacote. Elas estão um pouquinho tortas, tá? Elas não estão tão tortas como eu costumo ver. Mas elas já estão bem tortinhas. Essa do Aragorn acho que tá mais torta do que as outras, tá? E é aquele famoso, cara, cartas foil tortas da Wizards que ela não aprende, sabe? É incrível como a gente vê, por exemplo, o Pokémon fazendo cartas foil com um foil tão legal de se ver, né? E com tanta qualidade. E aí a gente vê a Wizards não conseguindo fazer a mesma coisa no Magic, sabe? A qualidade das cartas foil da Wizards são muito ruins. E aí a gente tem aí nosso panorama. De quebra a gente ganha 3, 7 boosters, que obviamente eu vou abrir aqui pra vocês. Espero que tenha sorte e abra mais coisas legais. Mas enfim, ó. Aqui nós temos a arte aí do Boromir. É uma carta muito boa, inclusive. Começar com uma ilha. Depois temos o Chance Meet Elves. Eu vou deixar pra falar sobre as cartas mais legais, tá, galera? Que são normalmente as raras e míticas. Então eu vou passar rápido aqui as comuns e incomuns. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tipo o Legolas aqui, o que que faz. Legolas é incomum. Então esse aqui não é tão especial, tá? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo. O Gimli, ó. Gimli e Legolas no mesmo booster. Goffmog, né? Da cena lá da Batalha de Perenor. Lembrando que na coleção do set, né? O set de Senhor dos Anéis, ele veio com algumas cenas também. Tem uma carta de cena que eu tô procurando igual maluco e não consigo encontrar. Que é a carta do Pippin, da Invasão ao Condado. Eu não consigo encontrar aquela carta. Fólio, se você tiver aí, quiser me ajudar a fechar essa cena, me manda mensagem, tá? Por favor. Uh! Ótima carta. Call of the Ring. Essa carta aqui cai muito bem em vários decks, né? Custo dois encantamentos. No começo da sua pickip, o Anel tenta você. E aí toda vez que você escolhe uma criatura como o Portador do Anel, você pode pagar dois de vida se você fizer a compra uma carta. Então é basicamente te dar aí o potencial, né? De você comprar uma carta pagando dois de vida toda upkeep, toda manutenção. Uma carta bem boa que tá num precinho bem legal também. Birth the Escape Fólio. Não muito legal. E um Reaper of Children. Que não é da coleção, né? De uma outra coleção. Mas veio aqui por fazer parte aí da The List. Vamos pro próximo. Não sabe o que é The List? Tem aqui no canal vídeo falando sobre a The List. Aqui eu vou começar falando sobre o Anel aqui, ó. Que a gente veio com um token do Anel. Então aqui mais ou menos explica pra vocês quais que são os poderes do Anel. Toda vez que o Anel tenta você, você ganha, você anda numa casa dessas até chegar na última, tá? Você não acumula poderes, você ganha o poder que tá na casa no momento. E quando você chega na última, você não avança mais, beleza? Temos aqui, esse aqui acho que seria a visão do Condado lá, toda ferrada, né? E vamos lá. Opa! Uma Planície Full Art, bem legal, né? Com o mapa ali. E aí, esse aqui tá... Esses sete boosters, né? Que são boosters de coleção. Costumam vir com cartas meio que assim, dentro do mesmo tema. Por isso que a gente vê bastante carta azul ali. Aí agora a gente vê um Friendly Rivalry de novo. Aí provavelmente a gente vai ver um Gimli e um Legolas de novo. Provavelmente, não sei. Rising of the Day. Nasty End também faz parte de uma cena. Essa é a cena do Saruman. Se eu não me engano, acho que eu já completei a cena do Saruman. Só não tá toda foil ainda, eu acho. Mas essa cartinha já tem foil. E Sam, Loyal Attendant. Esse é o de... Vocês veem que o símbolo aqui é diferente. Porque esse é o de Commander, tá? Ele vem no deck de Commander. Ele é o comandante parceiro do Frodo. Do deck de Commander. E Mary, Squire of Rohan. Beleza. Duas cartas raras no mesmo booster. Custa dois nos dois ímpeto. Ele pode atacar no momento que ele entra em campo de batalha. E ele tem iniciativa enquanto estiver equipado. E toda vez que você ataca com ele e outra criatura lendária. Você compra uma carta. Mais uma carta aqui. Legal. Pra deck de equipamento, né? Shower of Arrows. Legal. Bem, interessante. Interessante. Eu tô ficando mais animado em montar esse deck de equipamentos aí. Se vocês quiserem ver... Aí, ó. Ficha de comida. Eu quase li Frodo, mas é food. Se vocês quiserem ver aí o processo de montagem de um deck de equipamentos. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários aí. Porque, de repente, vocês me motivam um pouquinho mais. E aí, finalmente, eu monto esse deck aí junto com vocês. Talvez tente fazer os testes aqui. Jogando com os apoiadores do canal. E aí, tentando melhorar ali aos pouquinhos. Beleza? Mas deixa nos comentários. É importante pra mim. Pra poder entender aí. O que vocês gostam de ver. O que vocês gostariam de ver. E vamos lá, ó. Gandalfzinho. O que a gente vai ter? Faramir, tá? Um Faramir com a arte do anel. São 30 cartas com essa arte. Bem legal. Aí, nós vamos ter o Legolas Raro nessa... Pô, legal isso aqui, hein? Eu não sei se eu tenho esse cara ainda. Esse Legolas nessa arte. Custo 3, o barra 4 alcance. Toda vez que você conjura uma mágica que dê alvo no Legolas, você bota o marcador mais e mais um. Quando você conjura uma mágica que dá alvo numa criatura que você não controla, ele causa dano igual ao poder até uma criatura alvo. É legal, legal. E... Fangorn. Bacana. Bacana, Fangorn. Custo 4, 5, 6, 7. Os 3folks, né? Os Ents que você controla, tem vigilância. É um 4 barra 10. Toda vez que um ou mais Ents que você controla atacam, você adiciona o dobro daquela quantidade verde, de Mana Verde. É isso. E você não perde Mana Verde que não gastou enquanto as fases terminam. Legal. E mais um Nest End. Dessa vez um Nest End Foil. E, meus amigos, esse foi o nosso Bundlezinho. Eu já tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal, analisando cada um dos Bundles e dando a minha nota com relação ao Power Level das cartas. Então, se você quiser ver, vai estar no card ao final desse vídeo. Eu tenho uma playlist só de vídeos do Senhor dos Anéis. Então, deem uma olhadinha aí. Então, é isso. Além dessas 6 cartas do Panorama aí, eu consegui abrir um Chamado do Anel, muito bom. Um Sam, que é um ótimo comandante, principalmente fazendo parceria com o Frodo. O Merrin, que me deu vontade aí de montar... Mais vontade ainda de montar um deck de equipamentos. O Fangorn e o Legolas. Bem legal. 5 cartas raras, né? Infelizmente, não veio nenhuma mítica. Veio sim, minto. Essa carta é uma mítica, né? Mas como ela é uma mítica que já vem no pré-montado, infelizmente, não veio nenhuma carta absurdamente cara como o Anel ou o Orc lá, né? Mas eu ainda vou abrir mais 3 produtos desse aqui. Então, vocês querem ver mais abertura de bundle das cenas do Senhor dos Anéis? Então, fiquem de olho que nos próximos dias vão rolar os unboxings. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho e deixa o like para quando os vídeos saírem, o YouTube notificar vocês, beleza? E, obviamente, não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam desse produto. Vocês vão comprar o produto fechado? Vão comprar as cartas individualmente? O que vocês acharam? São fãs de Senhor dos Anéis? Não são fãs de Senhor dos Anéis? Mas, ainda assim, se interessaram pelo produto? Deixa nos comentários. Vamos trocar uma ideia que eu quero muito saber, beleza? E também, obviamente, não esqueçam de dar um pulinho lá no site da epicgame.com.br Se forem comprar cartas avulsas, utilizem o cupom PLANINALTA para 5% de desconto, beleza? Espero que vocês tenham curtido muito aí esse vídeo. Tamo junto. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!